Bom dia para quem é de bom dia, bom carnaval para quem curte, bom retiro para quem sai para buscar paz espiritual. Hoje eu estou aqui na região dos lagos, resolvi não cobrir o carnaval esse ano, mas estou com vocês. Daqui a pouco vou fazer um almocinho, e a gente tem lá uma carninha na geladeira. Vamos lá para a cobertura, a gente tem uma cobertura aqui para fazer uma carninha para as crianças. Esse ano eu optei por ficar em casa, é mais um retiro, um retiro espiritual com a família, e a gente precisava mesmo desse momento. Eu amo estar com vocês, muito carinho, está aqui meu filho com o relâmpago macanho que ele está assistindo. Bom dia gente, bom dia, se inscreve no canal do papai. Chegou outro pequenininho aqui, nós estamos aqui num retiro familiar, retiro em família, tchau, tchau. Dá tchau, Guilherme, tchau. Tchau, o Guilherme não sabe ainda, olha lá. Agora vai lá dentro, o papai vai conversar com o pessoal, tchau. E comprei aqui a comidinha do hamster. Hoje o comércio fecha acho que em torno de uma hora, vai dar meio dia lá. Aqui na região dos lagos, não sei aí na sua cidade, vou de Brasília, Brasília não, de outros lugares, Mato Grosso, sei lá. A cidade que tem um fuso horário diferente. Gente, aqui no estado do Rio, a gente segue a hora de Brasília. E como eu tenho seguidores de todo o Brasil, tá? Eu queria mandar um beijo aí ao pessoal de Manaus, Tocantins, Mato Grosso, Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí. Meu amigo aí, Alnei Alencar, um abraço pra você aí. Agora virou evangelista, tomara que sua carreira seja próspera. Tô aqui, vou dar uma volta aqui fora pra mostrar pra vocês como que tá o clima, tá? Olha aí, tá vendo ali perto da cerca elétrica? Tá bem fechado, vai cair um temporal, como foi planejado mesmo, né? Como foi falado no Climatempo. Quem vê o Climatempo sabe que nesses dias... Eu até botei uma tapagem aí, deixei o carro aberto pra entrar sol na mala. E olha lá, o clima como tá. Tá fácil pra ninguém, né? Quem vai curtir o carnaval, chove a tarde. Lá em cima até abrir a janela, ó, pra poder ventilar, né? E mostramos você essa figura fantástica que é a Estrela de Davi. Eu optei por ficar em casa. Vamos ver o hamster, se você tá precisando de água. Tá com um pouquinho de água, vou botar mais comida. Optei por ficar em casa esse carnaval, porque são muitos momentos que a gente passa na vida. Esse ano, se Deus quiser, vou pra 50 e tem hora que a gente tem que relaxar e descansar com a família. E as crianças tão lá brincando, maravilhadas. Elas adoram brincar. Daqui a pouco eu vou ter que sair, né? Porque festa começa uma hora. Mas eu adoro estar com vocês, eu gosto de estar com vocês. Eu amo estar com vocês. Muito legal esse meu canal crescendo a cada dia. Vou aqui no ambiente aqui, ver o garoto tá brincando com os carrinhos. Eles tão assistindo Carros S.A. ali. Olha que legal. Tá assistindo Relâmpago, né? E o... como é o nome do outro caminhãozinho? Márcio. Ó, um clima muito bom pra esse carnaval. Uma baguncinha, né? Baguncinha que só criança sabe fazer, não é isso? Muito legal. Parabéns aí, ó. Boa diversão pra vocês. Tô falando pros meus filhos. Cadê o Lucas, Aluíne? Ah, eles tão na fase do carrinho. Toda hora muda o programa. E eles ficam atrás dos carrinhos, né amor? Ali, ó. Falar em carrinhos, trouxe aqui de Lumiar. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês. Ih, o Gabriel não pode ver. Ele é todo entalhado na madeira, tá? É um senhor de idade Lumiar. Ele é muito famoso. Já é o segundo que eu compro dele. Esse foi a peso de ouro, né? Nós pagamos R$200 e... Acho que R$250, mas vale a pena. É a única pessoa que sabe retratar com a madeira de demolição, a madeira descartada. Ele faz o carrinho. Ok? E... Tô muito feliz. Vou mostrar o vestido da minha esposa. Ela tá bem maquiadinha. Dá tchau, pessoal. Tá maquiada, né? Ah, dá tchau. Fala assim, bom dia, gente. Eu acabei de acordar. E ela é bonita. Olha, dá um sorriso. Tá comendo o que aí, amor? Dá noite. Dá noite. Dá um tchauzinho, pessoal, né? Essa me acompanha há dez anos, minha esposa, querida. Isso que é legal. Tava com saudade dela, né? Porque aqui em casa são muitos andares. São três, né? E eu procurei ela, assim, à noite, ela ficou vendo o carnaval e eu fui dormir com as crianças. Três crianças no meu quarto, com um montão de quartos sobrando, né, amor? Ela dormiu lá no quarto. Ela dormiu lá no quarto do filho. Tem hora que até a gente tem que ter um momento pra gente, né? E essa casa a gente se encontrou aqui. Por quê? Porque tem vários ambientes. E a gente sobe e desce, né? Falar em subir e descer, eu vou lá na laje, a cobertura, queria que você me acompanhasse. Daqui a pouco eu vou queimar uma carninha lá. Queimar não, senão vai estragar, né? Vigília aí, tá? Vou subir aqui, ó, pro segundo piso. Tá a luz apagada. Essa flor aqui é linda. Fica aí, vigília ele, tá? Não deixa ele subir, não. A bagunça nos quartos das crianças, ó. Quarto de criança. Quarto da tchau. Fala assim, bom dia. Então, aqui, ó. Quarto de casal. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é o quarto dos reis. Aí eu boto as crianças ali. A gente que tem o amor pelos filhos, dorme. Acaba dormindo por causa do ar-condicionado, tá vendo? A gente dorme todo mundo junto. Isso que é legal. E nesse carnaval, quanto mais união, melhor, né? Agora eu vou subir pro terceiro piso. Ó, tem uma escada de madeira. Que é o terceiro andar. Eu esqueci de mostrar o banheiro pra vocês. Tá vendo essas caixas? É pra queimar no fogão de lenha. A gente acha, né? Aqui é o meu escritório. Também tem um lugar pra descansar, ó. Computador pra trabalhar pra vocês. Agora nós fizemos reciclagem. Cortamos um lençol de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Fizemos essa cortina pra não pegar sol no nosso equipamento. Porque pega sol aqui em cima. Bastante sol. Aqui a gente coloca a piscina, lá a piscina secando. As crianças fazem uma bagunça, né? E aqui é a nossa área gourmet, ó. Tá vendo as caixas pra colocar no fogão de lenha? Isso é muito aconselhável. Por quê? Elas são de eucalipto. Queima rapidinho também, tá? Tem que ter bastante, tá? Um pouco nós vamos vir aqui dar uma limpezinha. Aqui tá um fogão. A gente guardou porque só de vez em quando. E a gente tem um fogão coque lá embaixo. Olha que legal. Aqui eram uns canins e a gente resolveu não adotar mais cãozinho. A gente ia adotar, mas desistiu. Porque dá muito trabalho, né? Olha o teto. Muito legal, né? Tá vendo como é que tá o clima? O clima tá, sim, bem fechadão pra chover bastante. Tá? Aqui em cima é muito legal porque tem muita ventilação. Ih, ficou uma luz acesa. Deixa eu apagar. Ainda bem que eu vim aqui. Ela acende sozinho e não apagou. Olha que legal. Aquele canto de lá já é Macaé, ó. Macaé, Macaézão. Casimiro de Abreu. E Nova Friburgo lá pra aquelas montanhas, né? Tá? Muito show, ué. Muito lindo aí o estelhado dos vizinhos, né? Bonito. Você acha bonito? Desse estelhado? Eu acho. Muito legal, né? Tudo casa boa. Graças a Deus aqui do lado, né? Não tiveram algazarra de carnaval. É só família. O pessoal é morador fixo. Embora seja região dos lagos, o pessoal aqui tem uma visão de descanso, né? Isso que é legal. Eu amo descansar. E vocês? É muito show, né? Descansar. Lá é o outro lado. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? O mar fica lá. O mar é lá. Tá, gente? Lá é o mar. É um quilômetro. Já foi a pé dez mil vezes. Um quilômetro. Bora. A gente anda tão cansado que prefere andar de carro. Que é errado, né? Esse cavalo aqui foi feito pela menina de Xerém, a Neuzi. Mas eu queria mandar um abraço pra Neuzi de Xerém. É uma compradora de moda íntima. Me viu na internet. Pintou pra mim esse quadro maravilhoso. Ele tá dando um mofinho aqui, ó. Por causa da Marizia. Eu vou passar um óleo. Tá? Que eu já sei qual é. Aqui tem um banheiro quase inutilizado. Mas a gente usa, né? Tá vendo? Guarda algumas bagunças. Carrinho de bebê antigo. Comece a ter muitos filhos. Então, vários carrinhos. Tem uma janela que ventila bem. Ó o ventinho. Ah, não dá pra você sentir. Esse aqui, quem me deu, foi o Leonardo Santiago. Tô devendo uma visita pra ele. Esse mês eu quero pagar a minha dívida com ele. Ele é um rapaz que pinta as coisas e me doa. Eu vou lá fazer o vídeo dele. Queria que você entrasse em contato com a gente. O ateliê dele agora em Friburgo. Leonardo Santiago. Queria mandar um abraço pra ele. Um bom carnaval, Leonardo. Valeu. Daqui a pouco eu vou ver o número de inscritos que se inscreveram ontem. Eu sempre vejo no outro dia. respondo a todos os comentários com um coraçãozinho, com like pra cima. Os que dão crítica, eu dou like pra cima também, porque estão vivos, estão acompanhando, né? Eu acho legal isso. Tô descendo pro segundo piso, ó. Aqui é o segundo piso. Aqui embaixo deve ter mais ou menos aí uns 80 metros quadrados. Olha lá a luz como é bonita. Ali é um desenho, vê se você consegue ver. É um tigre. Vou aproveitar e vou apagar essa luz. Apaguei. Acender o corredor e apagar lá embaixo. O neném tá ali gritando. Ele não sabe falar ainda. Ele fica... Ah, ah. Só fala papai. Papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. É. Ele só sabe falar papai e mamãe. Né, gente? Apaguei a luz, tá? E agora eu vou terminar a minha selfie. Que eu gosto de fazer com 10 minutos. Ok? E eu hoje vou acabar de arrumar aqui. Vou sair pra comprar as coisas. E daqui a pouco a gente volta com um novo vídeo. Mostrando lá nós que nós iremos fazer uma carninha pequena. Uma coisinha boba. A gente sempre faz o necessário pra não sobrar, não jogar fora, né? E queria desejar pra vocês um bom carnaval. Pra você que é de religião, um bom retiro. Pra você que curte o carnaval. Um bom carnaval. Um beijo. Muito obrigado aí pelos inscritos. Ontem foi maravilhoso novamente. O canal tá crescendo. Amo estar com vocês. Dá tchau. Tchau. Tchau, Brasil. Dá tchau.